Fala galera, Rony Freitas RN Mais um vídeo para vocês Hoje eu estou com a dona encrenca Mais um dia de treino Mais um dia de treino Vídeo aqui bem rapidinho para vocês Tu está com peso Tu tem que acelerar não Isso, isso, isso Essa marcha Vamos lá 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 É, estou gravando pelo celular Vai ficar o barulho do vento mesmo Vamos lá Vamos lá Segura Vai, liga de jeito que está no meio da pista Liga e deixa ela fazer a curva só Tu sabe que ela é acelerar E se tu quiser acelerar só um pouquinho tu pode Lembrando galera que a gente está sem capacete Mais segurança Segurança total Isso, 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 isso Vai, hein Que a gente está fazendo Então, vamos lá o que é para vocês ver galera que essa moto dá para mulher também é bem baixinha parece um tambor de forró mas dá para andar também não se quiser acelerar um pouquinho tu pode isso vai lá bom galera esse foi o vídeo filmei aqui bem rapidinho a gente está vindo da praia e eu resolvi fazer esse vídeo bem rapidinho aqui ela passa muito tempo sem andar de moto a raiva é isso desde aquela última hora que a gente fez aqui eu acho que está com quase 2 vezes já que ela não pega na moto é como é que eu aprendo desse jeito era para ela pegar todo final de semana mas ela não pega não pega não só vai no caralho mesmo galera se você não for inscrito se inscreve deixa o seu like beleza quero agradecer todo mundo se inscreve no meu canal aí no nosso canal esse canal é de todos nós a gente está chegando na marca de 400 inscritos muito obrigado mesmo coração me segue nas redes sociais no instagram é ronifreitas rn e no facebook é ronifreitas beleza tamo junto fui